Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Webinar Velho e Representações. Quero agradecer a presença de vocês, estamos chegando na reta final de 2020 com os nossos Webinars. Eu sou a Paula, sou executiva de contas da Velho, eu estou aqui para dar qualquer tipo de apoio, assistência a vocês, que vocês precisarem de demanda de comercial, podem me solicitar. Hoje a gente tem a continuação do nosso Webinar de Galeria de Arte a bordo da Uniworld e a gente tem a presença hoje da Beatriz. Bem-vinda, Bia! Obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Hoje vai ser interessante porque vamos falar dos outros navios, né, Paula? Isso, a gente teve um retorno muito positivo, as pessoas gostaram muito dos detalhes, das curiosidades e realmente fazem a diferença. Então a gente decidiu continuar, fazer a segunda parte e trazer para vocês mais detalhes dos outros navios também, que também são verdadeiras obras de arte a bordo dos navios boutique nos rios da Europa. Aqui está o nosso portfólio, então a Velho, ela é uma empresa que representa as melhores marcas de companhias de cruzeiros de rios. A gente também tem experiências pelos canais da Europa, então são navios menores. Nós temos hoje também uma opção pelo Nacional, que é o Velho Amazon, na Amazônia. Temos experiências em iates, então nos mares a gente tem também expedição e luxo, para promover para os nossos clientes e também passamos a representar a NCL Holding. Então a gente agora também pode oferecer as experiências com o Norwegian, CNA e Regent. Eu tenho muito orgulho de ter esse portfólio, realmente a gente conseguiu deixar ele bem completo em 2020. Aqui os nossos canais, então para quem precisar solicitar ou quiser assistir alguma apresentação quando a gente começou em abril, estão todas salvas no YouTube. A gente tem bastante material no Instagram, também fotos, a gente tem as lives salvas também. O nosso site está muito completo, eu gosto sempre de falar do banco de imagens, porque quem precisa de foto de alta resolução tem todas as fotos, todas as companhias disponibilizadas no nosso site. WhatsApp, quem quiser solicitar pode me mandar um e-mail, então info.roveli.tour.br Aqui os nossos agentes preferenciais distribuídos pelo Brasil. Quem tiver alguma solicitação também pode contactá-los, que eles estão super preparados. Bom, para a gente começar a nossa apresentação, acho que nada melhor do que a gente saber a qual grupo a Uniorge pertence. Então a Bia vai contar um pouco para a gente o que é a The Travel Corporation. Bia, por favor, pode apresentar para a gente. Obrigada, Paula. The Travel Corporation é um grupo familiar, esse ano nós estamos completando 100 anos, nós temos 40 marcas de turismo e operação em mais de 70 países. É um grupo financeiramente bastante estável e nós temos bastante know-how no mercado de luxo. Esse slide que vocês estão vendo são algumas das nossas marcas, possivelmente vocês já ouviram falar na rede de hotéis, boutique, Red Carnation. E muito por conta do nosso know-how e da nossa expertise em hotéis, boutique, é que a Uniorge é a única companhia de cruzeiro fluvial boutique da indústria. Vou contar para vocês um pouquinho sobre os novos protocolos de segurança. Eu acho que isso é uma questão que está todo mundo querendo saber, né? Então mesmo antes de apresentar os nossos navios boutique, eu vou falar um pouquinho das novas medidas. Esse ano a The Travel Corporation, ela trabalhou junto com a CLIA e o WTTC na definição dos novos protocolos de viagem. O WTTC é o Conselho Mundial de Turismo, é formado por membros da comunidade empresarial global e trabalha com os governos para aumentar a conscientização sobre a indústria de viagens e turismo. Então juntos, né, trabalhamos para definir esses protocolos e o que está sendo chamado de novo normal. E a nossa tripulação vai receber treinamento profissional em saúde e higiene antes da nossa temporada, que se inicia agora no começo de 2021, né? E nós temos também rigorosos protocolos de saneamento nos cruzeiros. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma solução que chama ACT Clean Code, que é essa imagenzinha que vocês estão vendo aqui na tela, no canto direito, né? Que é um spray, que é um tratamento invisível, inodoro, né? E que torna as superfícies autodesinfetantes, enquanto purifica o ar. E ao mesmo tempo, nós temos agora um detergente de limpeza, que ele permite que esse spray funcione melhor, né? Então ele maximiza o efeito do spray e ele atua como um desinfetante de alto grau, como se fosse um desinfetante hospitalar, né? Então essa solução que nós estamos trazendo mata vírus, bactérias, incluindo a família do coronavírus. Então vocês podem ter certeza que nós estamos cumprindo todos os protocolos e estamos trazendo algumas novidades para que os passageiros se sintam mais seguros a bordo, né? Além disso, coisas mais normais, né? Eu diria, vamos limpar os filtros de ar-condicionado das cabines antes de cada embarque. Nós vamos separar as malas de embarque e desembarque para não ter nenhum tipo de contaminação. Além de um treinamento super rigoroso. Como vocês sabem, a bordo a gente já tem álcool em gel, isso já é usado nos navios há muito tempo, né? A gente já tem uma limpeza rígida. Então isso está sendo aprimorado para dar um conforto para os nossos passageiros. Eu vou passar para vocês um vídeo da presidente da companhia, a Ellen, explicando um pouquinho sobre esses novos protocolos. Unirworld é convidado a giving você a melhor experiência de viajamento, uma que sempre prioritiza a segurança dos nossos convidados e nossos convidados, enquanto, ao mesmo tempo, a garantir que você tenha a sua verdadeira cruzada experiência. Comentemente, sabendo que o seu plano de viajamento é em boa mão com a Unirworld e a Travel Corporation. Por 100 anos, a Travel Corporation tem construído expertise sobre esse ever-changing mundo e, ao mesmo tempo, também tem sido capaz de ser uma organização financeira financeira financeira. Nós podemos assurar você a paz de mente em booking a sua próxima cruzada por dar a possibilidade de mudar o seu plano de viajamento como a sua cruzada se aproxima. Quando você set sail com nós, você pode cruzar confidently, sabendo que nós temos os maiores standards em porto e em shore. Nós precisamos de todos os governos do local de viajamento para garantir que você tenha um seguro e relaxado de viajamento. Para oferecer de novo treinamento para o nosso grupo e para ter adiante de noção de desigualdade de viajamento, nós estamos fazendo tudo que podemos para garantir um seguro de viajamento de viajamento. Returning para viajamento é um grande desafio. Então, em avance de sua saída, nós vamos te ensinar com toda a informação que você vai precisar sobre todos os noção de viajamento de viajamento. Nós estamos em isso juntos, e juntos nós podemos fazer a cruzada de viajamento de viajamento de viajamento de viajamento de viajamento. Quando o tempo está certo, eu espero que você esteja em volta de viajamento. Acho que nada melhor do que ela aqui, né? Mostrando para a gente e falando. Eu fiquei muito contente quando eu vi esse vídeo de vê-la. Sim, eu acho que a gente está querendo passar, né? Tanto para os agentes, como para os passageiros. Temos a segurança de que nós seguimos todos os protocolos, de acordo com a CLIA, com a Organização Mundial de Saúde, com os governos locais, para que todos se sintam seguros a bordo. Com certeza. Bom, vamos começar então a, como se diz, desvendar as curiosidades a bordo dos navios. Sim, vamos iniciar pelo Super Ship Battery. Eu já estive a bordo. Na verdade, é um navio maravilhoso, que foi totalmente reformado, né? Ele faz o rio Danúbio e o rio Menno e eu fiz o Danúbio. Foi uma viagem, assim, encantadora, mas eu naveguei nesse navio antes da reforma. Então, ele foi reformado em 2018, ele tem capacidade para 152 passageiros. Para vocês terem ideia, 55 pessoas no staff, né? Então, tem realmente um atendimento super diferenciado. E é um navio que está muito bonito, né? Como vocês podem ver nessas fotos, ele tem acabamentos semelhantes aos dos viates, né? Então, tonalidade náutica, tem esse lobby maravilhoso. Vocês estão vendo essa foto à direita, né? Piso de mármore, esse lustre de murano em tons azulados e essa escada maravilhosa, né? Então, até as cabines, né? Estão todas em tom de azul. São cabines muito bonitas e sempre muito confortáveis. Aqui é o lounge principal, né? Onde tudo acontece quando você está a bordo de um cruzeiro fluvial. Não sei aqui quem já esteve a bordo, né? Mas aqui a gente se reúne para tomar um drink antes do jantar. Aqui a gente se reúne para sair para os passeios. À noite a gente dança, a gente assiste o sol, palestras, né? Então, é um dos ambientes que a gente mais frequenta. E aqui também a gente recebe todas as explicações dos passeios, né? Então, todo dia antes do jantar, às 15h para 7h, o gerente de cruzeiro vai dar todas as explicações do passeio do dia seguinte, com os detalhes. Então, é um ambiente muito agradável, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente permanece no tom azul e branco. E essa porcelana chinesa do século XIV, né? Enfeita bastante e se funde com a modernidade do ambiente, das madeiras claras. E todos os nossos tecidos, né? Tanto do sofá, quanto das poltronas, eles são sempre assinados por designers conceituais. O acervo do SS Beatriz, ele é composto por obras do Picasso, Alexander Calder e do Pinocino Nureto. O Pinocino Nureto, ele nasceu em 1944 na Itália. Ele é um gladmaster especializado em esculturas de vidro. e ele que fez para a gente esse cavalo, né? E nós temos um desse também em outro navio, que é o Superchip Tethwin. Aqui nessa suíte, esse quadro que vocês estão vendo do lado esquerdo, é o quadro original de Picasso. Essa suíte também tem um quadro original de Picasso. A gente não consegue ver, porque ele está aqui dentro do quarto, né? Mas nesse próximo slide, eu tenho uma foto do quadro. Então, as nossas suítes, elas têm muita obra de arte, né? Nem sempre nós dizemos aonde as obras de arte estão, né? Por questões de segurança e... Também a gente tem muito mais obras de arte do que a gente pode divulgar. Mas quando você reserva uma suíte num Superchip, saiba que, sim, o teu cliente terá obras de arte no quadro. Agora a Paula vai contar um pouquinho sobre as experiências desse roteiro. É lindo esse navio. Eu sou suspeita, porque eu acho ele muito clássico e bonito, claro, né? Então, esses tons de arte, eu sou suspeita, acho lindo. A Bia falou pra gente, então, alguns detalhes do navio, né? Eu vou falar pra vocês um pouco das experiências que esse navio oferece. Então, como ela falou, ele navega pelo Rio Danúbio. Essa foto é icônica, é clássica também, que é o Parlamento de Budapeste. Então, quando ele faz esse roteiro, gente, ele normalmente pernoita em Budapeste. Então, vocês conseguem ter... O cliente, ele tem essa vista do Parlamento iluminado. Então, ele consegue fazer aquela foto que todo mundo quer tirar, né? Nessa... Durante o dia em Budapeste, acontece um city tour, onde você pode, sim, conhecer a cidade com o acompanhamento do guia da Uniworld. E uma outra experiência que ele faz... Na verdade, agora é que eu me lembrei. Ele faz o Baixo Danúbio, que é aquele roteiro que a gente até fez numa apresentação, onde a gente começa em Budapeste e termina em Bucaresti. Ou o roteiro inverso, tá? A segunda experiência que eu queria mostrar pra vocês que esse navio oferece é quando ele vai... Pode passar, Bia, por favor. Quando ele vai fazer a fronteira, né? Da Sérvia com a Romênia. E ele tem esse cruzeiro cênico. Então, são mais de 100 quilômetros durante o dia que ele navega. A gente fala muito de desfiladeiro de castelos. E aqui a gente não. A gente tem esse contato com essas esculturas que são super antigas. Eu até coloquei aqui, assim, uma homenagem ao rei da Romênia. E, assim, é onde a gente tem mais contato com a natureza. É lindo. É onde a gente vai entrar naqueles portões de ferro que é famoso, né? E, assim, durante o dia. Então, durante o dia, você vai ali degustando um drink, um gin, qualquer tipo de bebida que você queira. Porque a Uniworld, ela oferece inclusive tanto de passeios, refeições, quanto de bebidas. E contemplando essa natureza. Que são mais de 100 quilômetros onde você vai navegando e contemplando essas montanhas lindas, né? Eu acho esse roteiro, de todos os roteiros que a gente tem de rios, esse é um dos que a gente contempla mais a natureza. Eu acho lindo esse roteiro. Ele é um roteiro que não tem tantas saídas, mas que a gente teria que, sim, oferecer cada vez mais. Inclusive, aproveitar e falar que a gente tem essa apresentação salva no YouTube, a experiência da Uniworld no Baixo Danúbio. Sim, esse roteiro é fantástico. Eu tive a experiência de estar a bordo em Budapeste. E, normalmente, o que a gente faz, a gente reposiciona o navio para que os passageiros, eles consigam ter a vista da cidade de dia e de noite. Então, é muito lindo. Porque, de um lado, você tem Buda, do outro lado, você tem peste. E você consegue ver isso durante o dia e a noite. É incrível. É incrível. Falar para vocês que, assim, é emocionante. E no roteiro que eu fiz, a gente estava chegando em Budapeste por volta de umas 6 horas da manhã. E o capitão falou, gente, acordem cedo, venham para o deck. Estava frio. Ele falou, não desistam, pegam o pão, pegam o casaco, se for necessário, traz até o cobertor. Mas não percam essa experiência. E a chegada do navio em Budapeste é lindíssima. É imperdível. Hoje, eu posso dizer para vocês que, com alguns roteiros que eu fiz, com algumas experiências que eu tive, as paisagens a bordo de um cruzeiro fluvial, elas são inesquecíveis. Tanto no Danúbio, quanto no Reno, no sul da França. É realmente isso que a Paula falou do Highlights. É uma paisagem inacreditável. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o River Empress, que navega no Reno e Meno. Eu também tive o prazer de estar a bordo do River Empress. Eu fiz o roteiro Castles Along the Rhyme. E esse navio, ele faz também a saída para famílias do Reno. Então, não se esqueçam que nós temos as saídas para famílias. Aceitamos crianças acima de 4 anos. Nessas datas específicas, nós temos desconto. Os navios são adaptados para receber. Então, nós temos um menu especial. Temos site inspection com o capitão. Enfim, temos toda uma atividade para envolver as famílias. E esse navio, por isso, ele tem cabine desconectável. A recepção do navio é lindíssima. Essa da foto, né? É um navio com capacidade para 130 passageiros, né? Essas obras de arte que vocês estão vendo é do artista britânico Julian Opie. E um dos pontos interessantes da obra dele é o uso de imagens computadorizadas. Então, esses quadros, eles são de uma série que se chama 26 Portraits, que são silhuetas de familiares, de amigos e de pessoas que visitavam o estúdio dele. Vocês vão ver agora, né? Que esse navio, ele mistura bastante o clássico com o contemporâneo. Aqui a gente tem um restaurante, né? Esse restaurante, ele é inspirado nos clubes de jazz de Nova York da década de 60. Esses quadros que estão pendurados sobre estelho, eles são obras do artista francês Georges Boustard. Ele é muito conhecido, né? Pelas caricaturas. Ele fazia caricaturas de pessoas famosas na França. E é um restaurante, assim, muito gostoso de ficar, muito confortável. Eu, por várias noites, eu sentei nessa mesa aqui que vocês estão vendo na foto, né? Bem abaixo do quadro. Esse é o lounge, né? Que tem uma atmosfera bastante relaxante. Aqui, como vocês podem ver, é um toque mais clássico, né? A gente tem, no acervo do navio, nós também temos obras do Picasso. Eu não vou ter aqui as fotos, né? Mas a gente tem obras dele a bordo também. E aqui é um lounge que normalmente a gente pode tomar um café, um chá. Às vezes a gente se reunia antes de sair para as excursões. E é um ambiente mais clean, mais moderno. É um ambiente também para você ficar depois que você faz uma mensagem de spa, para relaxar, até para jogar carta se quiser. Eu gosto muito de jogar carta e eu confesso que eu arrumei tempinho para jogar carta quando eu estava gorda. Paula, conta um pouquinho para a gente das atividades desse roteiro. Eu fico apaixonada aqui olhando, porque a paleta de cores é muito linda, né, gente? E o que eu gosto na Uniord são os ambientes. Vocês viram que tem, né? Cada ambiente é todo feito cuidadosamente, com cores. Acho muito lindo. Fico aqui viajando. Bom, vamos lá. Esse é um roteiro que além de ser saída temática de gerações, de famílias, que nem a Bia falou, a gente também tem o roteiro temático da herança judaica. A gente está com esse roteiro acho que faz dois anos, né, Bia? Sim. Já fez dois anos. Então, uma das paradas é essa foto que é Frankfurt, então uma capital com mil possibilidades e que nessa saída em específico quando ela é herança judaica eles exploram bem a história, né, dos bairros. Visita-se um bairro judeu, né, um bairro onde você vai conhecer toda a história, tudo, tudo que passou, como foi. Você faz a visita também ao museu, que é o museu que chama, deixa eu pegar o nome aqui, eu não sei se minha pronúncia vai estar certa, é Jürgen Gass. Não sei, depois vocês me corrijam qualquer coisa, mas... A pronúncia alemão é difícil, mas o nome é esse. É esse? Deu para entender? Então, tá. Então, assim, você realmente tem uma imersão nessa história, então para quem tem interesse nisso é realmente um ponto, né, um ponto alto do roteiro. depois da gente visitar Frankfurt, a gente segue também para Amsterdã. Então, Amsterdã, a gente sabe que, né, Amsterdã é museu para todos os lados e a Uniworld tem um programa que chama Morning with the Masters, que é amanhã com os, como se fala, famosos, melhores, mestres, né, então, esse é o Museu Amitage, né, que é um segundo museu que tem o original é o principal lá em São Petersburgo e na Rússia e aí a Uniworld faz uma visita nesse museu, gente, mas ela faz num horário exclusivo, então, que é na parte da manhã, então você acorda, toma o seu café, tudo se apronta e vai fazer a visita no museu. Então, nesse período que você vai ao museu é só para os clientes da Uniworld. Eu acho isso muito incrível e esse museu é um museu que eu quero visitar também. Eu fiquei sabendo que eles levaram várias obras de arte também, seguindo nessa questão de acervo, de obras, do Hicks Museum, então eles colocaram várias obras que não estão mais lá no Hicks Museum e está no Hermitage e são obras gigantescas, gente, então, assim, é uma visita incrível por si só, mas ainda mais por você estar num horário só privilegiado para você. Exato, Paula. A gente faz essa visita, né, exclusiva em algumas cidades, né, normalmente em horário que o museu ainda não está aberto para o público e a gente tem essa exclusividade não só em museu, né, na Itália, por exemplo, no roteiro que a gente faz do Rio Pó, a gente tem uma visita também exclusiva na Catedral São Marco depois que a Catedral fecha para o público e aí a gente tem uma visita com a Catedral toda acesa à luz de velas. Então, é realmente muito, muito bonito, muito emocionante. E só fazendo um parênteses aqui, né, essa saída, ela é uma saída normal, tá? Não é uma saída só para pessoas que têm interesse na cultura e na história judaica. É uma saída regular, né, que tem uma programação normal e também uma programação para quem se interessa por essa cultura, tá? então, se você não tem interesse em uma sinagoga, se você não tem interesse em visitar um monumento do judaísmo, né, você tem uma outra programação para fazer, né? Como vocês sabem, na Unework, a gente tem uma variedade de passeios incluídos, então, tem sempre algumas escolhas. A gente sabe que às vezes as pessoas estão indo para aquela cidade e já não é pela primeira vez, então a gente tem, por exemplo, duas de Longhambulha para você conhecer a cidade como se você fosse um local, então tem sempre muitas opções. Agora vamos falar um pouquinho sobre o River Princess, né? Eu já ia falar de novo, também sou apaixonada por esse navio. Gente, eu já sou apaixonada por todos. É difícil. Esse eu não naveguei, eu só visitei. E ele faz o Danubio, o Reno e o Menno, né? É um navio que ele foi reformado em 2011, mas ele é belíssimo, né? Essa recepção dele chiquérrima, super elegante, nesses tons de preto e branco. É um navio que tem capacidade para 128 hóspedes e a decoração, ela combina, né? Contrastos, cores marcantes com preto e branco. Então, a gente tem cores de brancos, como vocês vão ver na foto, verde, marrom, vermelho, com a harmonia do preto e branco, né? E esse navio, gente, é incrível, porque ele tem originais de Picasso, Miró, Chagal e Matisse. Então, é difícil, se alguém fala, Bia, elege o teu navio preferido, é difícil. esse quadro, a gente fala das experiências, só para complementar, a gente fala das experiências, das visitas aos museus, mas você tem um museu praticamente dentro de onde você está hospedado, como vocês estão vendo. Exatamente, exatamente. São verdadeiros museus flutuantes, os navios da Uniord. Esse quadro, ele está no lounge do Capitão, né? Ele chama The Drawing Room e ele é do famoso artista Henry Downey. E ele é um artista contemporâneo, né? Inglês, ele nasceu em 1664 e ele foi inspirado pelos grandes acontecimentos da década de 80, né? Como ele nasceu em 64, foi a inspiração dele à década de 80. E teve o capitalismo global, a guerra rapidinha, muita fome na África, música pop eletrônica e muitos outros acontecimentos. E ele teve como inspiração para esse quadro, para essa obra, né? A beleza, a complexidade e a intensidade de cada momento, seja ele grande ou pequeno. Aqui é uma cabine categoria French Balcony, né? Como eu falei, os sons fortes e vibrantes com o preto e branco, né? Então, a cama, o preto, o dourado, as cortinas e as poltronas vermelhas, né? Então, são os nossos pequenos toques na decoração. Aqui é um outro quadro, fui eu que tirei essa foto, aliás, as três fotos que eu que tirei, eu fiquei encantada passeando por esse navio, e se não me engano, o Ricardo estava comigo. Foi um fan-trip que nós fizemos. Esse quadro ele chama The Dream, né? É o quadro que está à esquerda e o artista é o Julian Schnabel, ele é americano, nasceu em 1951 e ele também é mais ou menos da mesma época, né? Que o artista anterior, né? Então, também foi bastante influenciado pela década de 80 e ele fez parte do movimento de neo-expressionismo que se manifestou na Alemanha, nos Estados Unidos e na Itália. É um quadro que vocês podem ver aqui, né? Que ele fala de certa forma da cultura alemã e do judaísmo. Essas fotos eu também tirei na minha visita. Infelizmente, eu não sei quem é o artista que fez essas obras do lado esquerdo. eu até tentei descobrir depois quando eu voltei perguntando para o pessoal de produtos, mas não consegui saber esse detalhe. E o restaurante, gente, essa foto que vocês estão vendo à direita, ele é todo preto e branco, é lindíssimo, é um ambiente assim muito elegante e nós chegamos para fazer a visita na hora do almoço, as mesas estavam todas postas, é muito bonito. Nossos restaurantes normalmente, eles têm esses lustres imponentes na entrada e a gente tem também normalmente os livros de gastronomia da Bia Toma, que é a dona da companhia e que gosta muito de gastronomia e tem esse livro que está à venda na Amazon e muitas receitas a bordo são da Bia Toma. Aqui é o spa, já com contraste amarelo, quando vocês estiverem a bordo não deixem de fazer uma massagem no spa porque as melhores massagens que eu fiz foram massagens enquanto eu estava a bordo, tem profissionais realmente muito bons, muito calificados e todos os tipos de tratamento que vocês imaginarem. E agora a Paulinha vai falar um pouquinho dos programas em terra. Vamos lá, de novo para a minha pronúncia alemã, então, esse roteiro a gente tem uma visita a esse palácio que chama Wussburg, Residência, é um palácio do século XVIII, então eu acho que tem tudo a ver também essa questão da gente estar a bordo de um navio que preza tanto por essas obras de arte, toda essa exclusividade, algo bem único, e aí você consegue ainda continuar a sua imersão tanto a bordo quanto nos passeios, então esse é um palácio que a gente faz a visita, é um palácio super antigo e muito bem conservado, isso a gente estava até comentando eu e o Ricardo semana passada, como as cidades, como os lugares, todos os edifícios são tão bem conservados, então você tem a visita nesse palácio super antigo para você poder contemplar as obras, as pinturas, e esse palácio ele tem mais de 300 quartos, gente, ele é um palácio gigantesco, ele foi criado por dois príncipes e ele é lindo, 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 a gente tem essa foto, seguindo também a gente está na Alemanha, a gente faz a visita nessa cidadezinha que é a outra cidadezinha que chama Mildeburg, Mildeburg, desculpa, Mildeburg, e é uma cidadezinha linda, toda de contos de fadas e muito bem conservada e que tem esse estilo em chamel que esse lado esquerdo a gente consegue ver, então para quem gosta de arquitetura também é assim, é uma experiência muito linda, um detalhe que eu não falei é o palácio que a gente visitou aqui agora a parte de, o antes, a gente não pode tirar foto, eu não sabia disso, é proibido tirar foto, filmar, então realmente essa experiência você vai ter que registrar na sua memória, além das outras que a gente realmente tem essa experiência, então a gente faz um passeio a pé por essa cidadezinha linda e depois a gente para para fazer um lanche na prefeitura, um lanche típico, então quando a gente também tem essas atividades de refeições refeições ou degustações também estão incluídas e é muito gostoso você ter essa experiência com o local, como a Bia falou também do The Look or Duo, que é realmente o contato com a pessoa, o nativo, a cultura local. Gente, esse roteiro, o clássico Germany and the Mithreden, ele é um roteiro novo, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês, está com excelentes preços para 2021. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, é uma oportunidade para fazer um super fluvial, um roteiro novo, um navio que vocês acabaram de ver que está maravilhoso. É. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Bon Voyage que faz o rio Dordogna e Garona. Esse navio, ele foi reformado em 2019, ele faz o nosso famoso roteiro de Bordeaux, né? Um roteiro que é muito bom para quem gosta de gastronomiazinhos, né? A gente tem muitas visitas a chatôs, a gente tem refeições nos chatôs, harmonizadas com vinhos, então é um roteiro incrível e como vocês podem ver, o navio está maravilhoso. Essa foto de cima à direita é uma piscina de bordo infinita, um show, né, gente? Tomar um brinque aí, relaxar, o navio está com uma decoração assim maravilhosa, né? Foi todo reformado em 2019, então super novo, ele é para 124 passageiros, né? A gente tem 50 pessoas na tripulação e o design dele é todo inspirado nas regiões do sul da França e ele vem com novos restaurantes, né? Que o navio anterior não tinha, então ele tem um restaurante novo que é o Labrasserie e o Le Café de Soleil, né? Que fica no deck, então perto dessa piscina a gente tem o Café de Soleil, tá? O Labrasserie é uma homenagem ao famoso restaurante Pigalle de Paris, então a culinária é francesa e o Le Café de Soleil ele fica, como eu falei, aqui no deck, né? Tem uma vista extraordinária e a gente oferece algumas aulas de culinária ao ar livre com os chefes, então é também uma experiência bacana. Essa é a recepção, então pedaços maravilhosos aí, né? Que me lembram Van Gogh, essa recepção ela ostenta esse lustre maravilhoso, né? Com esse balaústre todo feito à mão em madeira colhida. E esse é o lounge e esses sofás, né? Esses tecidos desses sofás, eles são inspirados nas listras coloridas do Yves Saint Laurent. Então, nossos tecidos, todos eles são tecidos exclusivos, né gente? os tecidos das cadeiras, dos sofás, as nossas suítes todas, elas têm as paredes de seda, né? Que além da parede de seda ser muito bonita, a parede de seda ela também é boa para acústica, né? Porque a gente não ouve barulho do quarto do lado, etc. Então, a exclusividade está na mobília, nos tecidos, na tapeçaria e até na cama sabor da Inglaterra, né? São camas feitas artesanalmente à mão. Esse é o corredor do Bon Voyage, como vocês podem ver, né? Os quadros, eles são bem característicos da França, então os navios, eles têm inspiração no destino que nós estamos navegando. E essa foto é do Bon Voyage, mas todos os nossos navios, eles têm essa quantidade de obra de arte nos corredores. Não é só em um corredor, é no corredor de todos os decks e de todos os navios. Então, é realmente, você passeia, né? No corredor, você tem a sensação de estar num velo, de estar numa galeria de arte. É muito bonito, realmente. Aqui é uma das suítes do navio, a parede também em tecido, o teto de madeira colhida, toda essa tapeçaria, a colcha, a cabeceira da cama, sempre tecidos exclusivos, e o banheiro todo em mármore. Alguém aponta para a gente no pé. Como a Bia adiantou, esse é um roteiro que ele é super propício para vinhos, para quem gosta de vinhos, e a França, além dos vinhos, respira gastronomia, né, gente? A arte, gastronomia, e aqui a gente tem sim a visita aos chatos, como a Bia falou. Então, aqui nessa foto a gente colocou um dos chatos que a gente visita é o Chateau de Medoc, e ele é uma, é onde a gente acontece uma degustação dos vinhos, né, desse vinho, dessa uva Medoc, e também acompanhado de ostras frescas. Gente, imagina você ali na França degustando um vinho dos melhores, né, porque são só vinhos muito bons, e ainda ter experiências de, né, poder ainda ter uma refeição, é uma experiência gastronômica, não é uma refeição, né? Então, assim, eles oferecem sim as visitas aos chatos, outro chatô que ele também visita é a região de Saint-Emilion, que é a próxima foto, então, para quem conhece Saint-Emilion, é uma cidadezinha super charmosa, linda, e que tem, assim, uma extensão de parreiras, né, Bia? É só passar ali já é, assim, incrível, e é uma cidade que ela tem muita parte subterrânea. Eu não sei se, você já fez esse roteiro, Bia? Eu fiz esse roteiro, mas eu fiz numa convenção a trabalho, então, eu não visitei tudo que normalmente os passageiros visitam, né, a gente estava na convenção, então, de vez em quando a gente saía, ia conhecer uma parte vinha da cidade, voltava para uma outra reunião, e Saint-Emilion é uma cidade muito charmosa, é muito bonita, e ela tem uma parte alta que é justamente o que está mostrando aqui nessa foto, tem vistas panorâmicas incríveis, e assim, lojinhas para comprar presente, lojas de vinho, a catedral é belíssima, é uma visita assim, das cidades, a gente tem muitas cidades bonitas, né, mas Saint-Emilion foi uma das cidades que eu mais gostei. É, ela é patrimônio da Unesco, né, ela é protegida porque realmente é linda, e tem essa história que eu fui atrás que é essas galerias subterrâneas, então, essa igreja que você falou é uma igreja que você vê só a parte de cima, que a parte de baixo dela é interna, então você visita realmente subterrâneo, além das vinícolas, né, de muitas gerações que você tem, né, de pais para filhos, de vôs, de bisavôs, então, é muito gostoso mesmo, e a gente passa o dia lá em Saint-Emilion, então, é um roteiro muito gostoso, eu acho que é difícil realmente a gente elencar aqui qual o navio mais bonito ou qual a experiência mais incrível, a gente tem experiências e navios para todos os gostos, né, Bia? É, eu vou te falar, você sabe o que é o ruim do cruzeiro fluvial? Desembarcar. Na hora que acaba, você fala, gente, oito dias, deveria ter tido 16. É, é verdade, eu também achava que sete noites, tinha gente que falava, mas sete noites não é longo? Gente, passa tão rápido, é tão gostoso, é tão único, eu senti muito isso, é único, né, você não tem nenhuma outra viagem que você compara com a experiência que você tem no Rio. Exato, exato, e assim, né, Paula, hoje a gente já está aí há muitos anos promovendo e dando treinamento e vendendo o cruzeiro fluvial, né, mas eu me lembro quando comecei na empresa, né, quando a gente começou a fazer a divulgação da Ilônia do Brasil e as pessoas achavam que o cruzeiro fluvial era chato, né, que não tinha nada para fazer e aí até a gente mostrar, né, até a gente colocar as pessoas a bordo, dar essa experiência, e assim, são cidades maravilhosas, são passeios super interessantes, você tem tudo o que você quiser, você tem cultura, você tem gastronomia, você tem vinhos, tem paisagens belíssimas, então... História, né? História, então o tempo passa muito rápido, a gente tem uma grande variedade de passeios, e quando termina você fala, nossa, tinha que ter ficado aqui o dobro do tempo, né, fora a gastronomia a bordo, que é assim, é sensacional, né, a gente não tem necessidade de ir para um restaurante em terra, porque a bordo, a gente tem a gastronomia fantástica daquela região, para conhecer aquela região, né, os vinhos daquela região, se você quiser um outro vinho de um outro país, também tem, né, mas você não precisa ir para um restaurante em terra para conhecer a gastronomia, é realmente fantástico. É, a gente é suspeita, mas eu, assim, eu também, quando eu comecei a divulgar rios, eu estava muito, ah, é passeio para velho, eu falava, mas gente, não é possível, aí eu fui fazer, falei, gente, velho, tem gente que, velho é o que é, é ter bom gosto, é ser bem servido, é ter experiência única, então, assim, é, mas é muito gratificante também quando a gente consegue, né, ter o retorno do cliente que não, que tinha um receio, ele volta encantado, né, as agências ficam muito felizes. É, isso é um mito, né, Paula, a questão da idade, é, e eu provo para vocês, né, provo porque nós temos as saídas para a família, então, que a gente recebe muita gente jovem a bordo, eu já estive a bordo, então, já encontrei com casais novos no Rio de Janeiro, já encontrei com famílias, é, e agora, a gente também tem o You by You, né, que é um programa super ativo, é, é, é um navio super contemporâneo, então, assim, tem para todos os gostos. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a política de cancelamento, né, eu acho que a primeira preocupação é, quais são os novos protocolos de segurança e higiene, e a segunda preocupação é, qual é a política de cancelamento, então, vocês podem reservar, podem fazer as saídas de vocês para 2021, com tranquilidade, porque nós estamos com política de cancelamento bastante flexível, tá, então, para passageiros que vão embarcar até o dia 30 de junho, vocês podem cancelar por qualquer motivo, e nós podemos fazer a remarcação com qualquer saída, com embarque até 2022, ou gerar um crédito futuro no valor total que o New World recebeu. Nós só pedimos para que os cancelamentos eles sejam feitos para a Europa, com 50 dias de antecedência, e destinos exóticos 60 dias de antecedência. E aí, vocês devem estar me perguntando, ok, mas e quem embarcar depois do dia 30 de junho? Também, a política, ela é a mesma, nós podemos remarcar para qualquer data até final de 2022, ou fazer um crédito futuro, a única coisa que muda, que a gente pede, é mais uma antecedência no cancelamento, então, nós pedimos para que as saídas sejam canceladas com 60 dias de antecedência. Bom, falado de protocolos, falado de política de flexibilização, a gente também quer falar para vocês sobre as promoções, então, a New World está praticando descontos muito bons, oferecendo, sim, uma experiência de galeria de arte, com tudo incluído, mas com valores muito atraentes, valores que dificilmente eram praticados, então, a gente tem aqui a primeira promoção, que é a Picture Perfect Savings 2021, o que são? São descontos progressivos, a gente tem descontos, por exemplo, aqui a gente colocou uma saída do Classic Germany e Amsterdã para setembro, que é a alta temporada na Europa, que é uma época excelente para a gente fazer uma navegação, numa varanda francesa, que é a experiência que a gente quer promover também, optaria a fazer a partir de 3.299 dólares, então, nesse valor, se você for cliente do New World, também você ainda consegue mais um desconto de 200 dólares, então, vai sair por 3.099 dólares por pessoa, é realmente um valor muito, muito abaixo do que é praticado, esse desconto, ele está válido até janeiro, dia 8 de janeiro, então, eu quero que vocês ofereçam, vamos oferecer, porque realmente é uma experiência incrível por um preço muito baixo. Outra promoção é o Early Booking, então, a compra antecipada, então, se você programar também a sua viagem para setembro, a gente está com uma certa antecedência, e aí a gente consegue, além deles, daquele desconto do Picture Perfect Savings, mais um desconto, então, essa tarifa que a gente estava falando de 3.000 e pouco, ainda vai cair para 2.969, ou, se for cliente, 2.789 dólares. Eu fico com vontade de embarcar, gente, quando eu vejo essas tarifas, Bia, juro por Deus, eu falo, ai, será que eu consigo? Por que muito abaixo? Eu passo por isso quase todo dia, às vezes alguém me liga, me pede uma cotação, e eu mando, eu falo, nossa, eu vou com você. Eu falo, gente, dá para parcelar ainda, eu queria até falar isso, gente, quando a gente pega o Early Booking, é legal também porque a gente consegue ter uma antecedência e consegue fazer um parcelamento, então, a velha, para quem já está habituado, a gente sempre tem uma antecedência, então, quanto antes você programar, mais parcelas você vai poder fazer também, tá, gente? Então, ofereçam, é realmente uma experiência incrível e que está com um custo muito abaixo mesmo. É, e nós estamos falando aqui de 2021, né, mas as saídas de 2022, elas já estão à venda, né, e com 12% de desconto, então, vocês podem também consultar a VL, né, que também temos excelentes oportunidades para 2022. Nós estamos com excelentes oportunidades para grupos, nós temos desconto por pessoa, temos crédito a bordo, temos um leito free a cada nove passageiros pagante, e uma diferença que nos outros anos nós não tínhamos, né, a gente tem a cabine do agente de viagens com 65% de desconto a cada dez passageiros pagos, né, e ainda temos redução no suplemento single. Então, essa Grupo Blitz, ela ia até dezembro, até o 31 de dezembro, e eu já estava ficando assim, falei, Paula, não vamos poder divulgar porque está muito em cima, mas graças a Deus foi estendida, né, até o dia 28 de fevereiro, então, não percam essa oportunidade de tentar fazer um grupo cada 2021, porque realmente os descontos, eles estão muito bons. a gente tem 600 dólares de desconto, para roteiros mais longos 1.200 dólares de desconto, então, vale a pena. E só para vocês terem uma ideia, aqui ainda, falando do grupo Blitz do Classic Germany and a Mr. Death, a gente tem a frente balcony por 2.879 por pessoa com desconto de grupo, tá, e esse passageiro 2.699 por pessoa. Queria passar só mais um um recado, dizer para vocês que 2020 foi um ano difícil, mas a gente já está vendo agora um aumento nas cotações, um aumento nas vendas, as pessoas estão se animando para viajar de novo, então, fiquem positivos, porque 2021 vai ser um grande ano. Com certeza, Bia, também quero aproveitar a gente agradecer a parceria da Uniworld, a gente fez diversas apresentações, agradecer você, a Nath, que hoje não está aqui, mas a gente teve uma programação intensa, foi um ano muito intenso, muito difícil, mas que eu tenho certeza que a gente vai ter um melhor ano em 2021, já estamos sentindo mesmo, né, melhoras, mas agradecer a parceria e vamos trabalhar muito em 2021, mais, né, na verdade. Obrigada a vocês, obrigada a Veli, nosso parceiro já de tantos anos, né, Paula? Já. Obrigada para vocês todos que estão nos assistindo, que assistem nossas apresentações, que nos prestigiam de alguma forma, né, e muito obrigada também pelas vendas, né, eu sei que muita gente que assiste os nossos webinars e os nossos lives são agências que vendem Uneword, então, muito obrigada pelo apoio e parceria de todos vocês. Isso aí, gente, semana que vem tem nossa última apresentação de 2020, eu espero que vocês tenham gostado, ela vai ficar disponibilizada essa versão aqui no YouTube e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única, vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das quatro estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão. Para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e as cores marcantes do Sudeste Asiático, oferecemos a viagem perfeita. velhe representações, experiências e conexões ao redor do mundo.